Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo do canal. Rapaziada, estamos aqui em Blumenau, como vocês já sabem. Fábio veio lá de Balneário Camunhú. Sozinho! Sozinho, passar o final de semana aqui comigo. Pensa num cara louco, o suprimento pegou e veio. O suprimento peguei, comprei a passagem e se jogou. E entrei por dentro do ônibus, foda-lhe. Ele me contou umas histórias dentro do ônibus, olha que desolido. Ele só teve a ideia de gravar o vídeo depois que ele chegou no Blumenau. É, eu esqueci, porque... Eu tava cansada da história dentro do ônibus. Ah, a gente dormiu? Daí o cara do ônibus foi lá e deu um tapa na cara e eu acordei. Ele contou, disse que tinha uma família lá com uma criança. A criança vomitou da noninha, a gatinha da noninha. Doido. Nossa senhora! Dá nem para... Ai, você é doido! Passou desodorante na boca, seu porco. Então, rapaziada, eu tô aqui em Blumenau, tô mostrando uns lugares insanos aqui pra ele. E agora eu vou levar ele no lugar sinistro. O que que é? Tá com medinho? Tá com medinho, né? Tá com medinho, né? O que que é? Galera, fica no vídeo aí, ó. Que vai ser top demais. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, já deixa o seu like. Se inscreva no canal aqui também do Fábio Reterzinho. E daqui a pouco, amanhã, eu acho que hoje, a noite, a gente já vai pra Balneário que eu morriu de bordo. É. Tu vai de ônibus ou tu vai comer? Tô contigo, né? Vou pagar mais cintas. Galera, se liga nessa ponte aqui. Olha só essa ponte. Se liga. Eita porra! Eu quero saber se tu tens coragem de escalar essa ponte aqui, mano. Tem, vamos escalar agora. Olha aí. Olha aí. Ai, 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 ai. Olha isso aí, mano. Olha isso. Olha aí, rapaziada. Plumenau, aqui, ó. E aqui é essa ponte insana. Olha aí. Tinha uma escuta aqui dentro. Ó, imagina. Tá estralando, senhor. Tá estralando a ponte? E agora nós vamos passar num túnel de carro. Nós vamos passar num túnel. Que túnel que é? É um túnel que só passava trem antigamente. Agora nós vamos passar de carro. Ai, tá estralando, hein? Aí, galera. Se liga. Olha o túnel de trem aqui, ó. Nós estamos passando de caminhoneg. Nossa. Aqui passava o trem antigamente. E hoje aqui abriu pra passar o... Os carros. O trânsito tá passando aqui agora. Agora é os carros que estão passando. É, aqui que passa esse carro. Então, galera, fica ligado aí no vídeo aí. Vai ser muito bacana. Eu vou trazer bastante conteúdo aqui de Plumenau. Já falei com o Jonathan. O Jonathan tá doido pra vir aqui pra Plumenau. E, galera, você que é aqui de Plumenau, ó. Deixa nos comentários aqui os picos loucos que tem pra nós fazer umas visitas aí. Fechou? Segue pro vídeo aí. Galera, cheguei aqui, ó. A gente deu a volta na ponte. Onde é que tu vai, animal? Não, não, não. Não é pra pular. Não pula, não pula. Tu vai se cagar tudo, cara. Não faz isso, animal. Não, mas aqui eu não conjeito pra descer. Não, não, não. Vamos descer lá na frente. Dá pra descer lá, ó. Ó, se liga a ponte que nós passamos lá, ó. Ó, tá ali, ó. Estamos aqui no meio do mato. O túnel tá lá naquela ponta lá, ó. Vai, vamos descer lá no rio? Vamos, vamos. Bora? Vamos, vamos, vamos lá. Jorge, tem um segredo aqui. Ó, tu sabia que foi aqui? Exatamente aqui, ó. Que aqui que chegou os imigrantes que vieram da Alemanha. Eles vieram nesse ponto aqui. É? Aham. Ó, olha só. Vieram lá da Alemanha pelo mar. Entraram nesse rio. Passaram lá no navio abandonado. A gente entra lá. Passaram lá na frente daquele navio e vieram até aqui. Sabia que aquele rio abandonado é o mesmo daqui? Ah, é. Esse rio vai até lá? Eu vou ir lá. Tem um jeito. Mano, nós vamos descer lá no rio? Vamos, vem. Então vamos, né? Vem lá, vem, João. Ai, meu Deus do céu. Você tem que ter pego a bota sete léguas, mano. O que sete léguas? Pô, cuida pra não escorregar aí, mano. Vou levar aqui. Caraca, mano. Mas essa escada, né? Hã? Tamanho, né? Essa escada é gigantesca, mano. Vai ser genial pra não escorregar. Pô, tem que cuidar com as capivaras, mano. Ih, Jorge, Jorge. O que? Tem gambá aqui. Gambá deve ter. Gambá, capivara, essas coisas. Tem tudo aqui. Sabia que eu... Sabia que eu já vi um gambá? Já vi um gambá? Eu vi um pato no meio do rio, mano. Cara, vamos trazer o... Meu stand-up aqui pra nós andar nesse rio, cara. É verdade. Tá pro stand-up aí? Hã? Meu stand-up não tá. Tá lá... Foi? Fome? Não. Tô sentindo uma dor na barriga, então quer dizer que vai dar frio. Tá sentindo frio na barriga? É. Eu vou olhar só aquele mal isso aqui, cara. Ó, se liga no rio. Esse rio aqui é o mesmo rio que tá o navio abandonado lá. E tu sabia que ali, ó, embaixo da ponte ali, assim, ó, tem um barco afundado ali? Não, tá mentiroso. É tudo falando? Tem um barco afundado? Ó, bem ali assim, ó. Vou dar um zoom pra galera ver, ó. Bem aqui assim, ó, tem um barco afundado. Galera, eu vou tentar achar uma foto aqui na internet e vou pedir pro editor botar onde o barco tava ali e depois ele afundou. Ó, é muito alta essa ponte aqui, galera, hein? E é raso, tá vendo aqui, ó? Como tá cheio de pedra. Tem correnteza aí, cara. Boa, eu vou nadar. Não, não, não. Nada de nadar. Não, não, não. Não faz isso. Não viaja, não viaja. Não, essa água tá suja, cara. Tá suja. A água tá suja. Vamos dar uma volta aqui do lado do rio aqui, ó. Tomou, mano. Mas vamos aqui pra trás. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Vamos pra cá. Quero ver como é que é aí embaixo, tá bom? Eu quero saber que tu tá me devendo uma coca, né? Vamos lá tomar uma coca depois. Não, tu tá me devendo uma coca de verdade. Por quê? Porque tu duvidou de mim que eu ia vir. Com um papo, ó. Bota um gelado. Meu Deus, cara. Eu nem acredito. O quê? O que que foi? Eu vi. O que que era aquilo, cara? Gambá. Hã? Gambá tá gambá. Era um gambá mesmo? Eu vi que mexeu ali no meio do mato ali. Né, Gambá. Alguma coisa que voa. Ó, deixa eu voar. Ó, aqui dá pra nós andar embaixo desse rio, dessa ponte aqui, cara, hein? Como, Jorge? Hã? Não, verdade. Dá pra nós ir lá no meio, lá, ó. Será que dá pra nós passar? Tá. Agora, como ir ali? Eu não sei. Vamos tentar ir ali. Aí, ó. Cocô de capivara aqui, gente, ó. Nossa, daqui cocô de capivara mesmo? É claro. Não é não? Claro que é. Ó, tu sabia que quando deu a enchente aqui, essa água, o rio tá aqui, né? O rio quase chegava lá na ponta disso aqui e tudo a gente tava embaixo de água aqui. Fala de mentir. Eu tô te falando, cara. Foi na rua também. Foi na rua tudo. Passou tudo na rua. Eu vou te mostrar. Ô, editor, bota aqui, ó, pro Fábio ver. Bota aqui quando deu a enchente aqui em Brumenau, pra galera ver o que aconteceu aqui, ó. Esse rio que tá aqui, ó, transbordou aquela ponte lá. Aquela ponte ficou embaixo da água, sabia? Essa não ficou, mas aquela lá ficou embaixo da água? Mentiroso. Tô te falando? Mentiroso. Viu aí, rapaziada, como ficou embaixo da ponte mesmo? Ficou embaixo da água mesmo? Então vai lá assistir o vídeo que tu vai ver, que tá lá. Mas tu vai ver o vídeo, seu animal. Você parece burro! Entendeu? Vamos vazar daqui, tá começando a ficar com chão. Não, 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 eu vou nadar. Tu vai dar um mergulho mesmo? Vou. Não, não acredito. Então tá bom, então te lasca. Não, não vou só porque tu disse que eu vou. Ah, achei que tu era insano. Cuida que tu vai cair na lama aí, ó. Não, eu tenho que botar papo. Hã? Ô, vamos sair daqui, vamos. Aqui deve ter jacaré, mano. Jacaré? É, aqui deve ter jacaré, certeza. Vamos sair daqui então. Vamos comer o negócio agora? Não, eu vou comer uma coca. Por quê? Você não tomou minha coca. Vamos lá comprar uma coca então. Vamos lá comprar uma coca. Bora, vamos lá comprar uma coca. Então galera, num toque de mágica, a gente já almoçou, a gente já tomou a coca que esse aqui queria. O que que tu quer agora? Sorvete? Mais coca. Mais coca? Não. Tu é viciado em coca cola, cara? Esse aí não faz bem? Não, não. Eu quero mais coca. Você sabia que não faz bem? Depois a gente faz, vamos lá. Ô, seguinte. Já sei o que eu quero. O quê? Goiaba. Goiaba? Goiaba. Ô, então se eu te falar que nessa empresa abandonada que tem aqui ó. Galera. Aqui ó. Vocês estão vendo aqui que tem um estacionamento. Tá vendo aqui ó. Essas pessoas aqui ó. É um carro que tá aqui abandonado. E lá em cima lá ó. Olha a grade lá ó. É uma empresa abandonada que tem aqui ó. Os tetos estão tudo abertos aqui ó. Essa empresa aqui ó. Ela só tem teto. Ali é o andar que não tem piso ó. Mentira. É verdade? É verdade. Os caras construíram. Construíram e não terminaram. Eles abandonaram. Porque tinha uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Vai. Oi. Vamos lá. Vamos lá fora. Vamos lá fora. O que que foi? Grava. Só grava. O que que deu mano? Grava. Eu vou lá ver. Pera aí. O que tá fazendo aí mano? Sai daí cara. O que? Ô esse negócio aí tá abandonado aí há tempo já cara. O que que tem? Hã? Tem gente estacionando o carro aqui. Não, mano. Pode parar aqui cara. Vamos lá em cima ver a... Vamos lá mostrar pra galera a... A empresa abandonada lá em cima. Ai não quero. Vamos, vamos, vamos. Tu não vai conseguir subir aí. Tô conseguindo aqui. Não, é perigoso aí cara. Já tô conseguindo subir? Não, vamos. Vamos lá no outro lado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fazer uma foto? É, pera aí. Ó, tá solta? Tá. Consegui. Pronto. Pronto. Agora desce. Já tá alto o suficiente pra você arrebentar já. Viu? Eu quero comer goiaba. Vamos lá, vou te mostrar onde é que tem goiaba então. Aí cara ó. A gente simplesmente entrou no troço. Ó. Aqui tá todas as coisas da empresa aqui ainda cara ó. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Ó, vem cá vem. Ô, tem um monte de coisa aqui cara. Os caras simplesmente do jeito que aconteceu o problema aqui nessa empresa. Que que deu mano? Olha a pá que ele achou cara. Que mané bunker cara. Tá ficando doido? Ô, tem noção que isso aqui é uma empresa abandonada cara. Que tá parada há anos aqui. Desse jeito que tá aqui ó. Sabe o que que nós podia fazer? Nós podia fazer aqui o nosso QG. Cuidado viado. Não faz, não mexe isso aí. Tá tudo enferrujado mano. Nossa, que animal isso aqui cara. Olha ali ó, o pé de goiaba que eu te falei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não tem goiaba. Não tem goiaba? Não consegue subir no pé de goiaba? Eu tô acabando o bunker aqui. Que mané acabando o bunker. Vem cá. Vamos ali. Vem cá. Olha só. Eu fiquei sabendo de uma história. É. Embaixo de pé de goiaba tem o... Tem o que? Bolo. Tu vai se cagar todo se tu for aí. É uma coisa que nada né. Tu não consegue subir nessa árvore ali? Claro que não consegue. Vem cá. Vai, sobe lá. Quero ver se tu consegue. Eu não vou subir. Hã? O que tu vai fazer? Vai cavar um bunker? Vai cavar um bunker? Com essa pazinha aí? Dois mil anos depois. Nós temos que achar um negócio mais insano. Ele não consegue. Ô. Vamos... Vamos descer aí pra baixo cara. Descer pra cima não dá né. Ali ó. Hã? Vem cá João. Vem cá. Não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ô legal. É que se alguém chega aqui nós estamos aqui dentro na propriedade dos caras. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui sem areia é bom fazer um bunker. Não. Ali ó. Ali já tem um buraco. Onde? Aqui embaixo. Vamos lá embaixo ali, ó Lá embaixo Vamos pegar uma enxada, então? Vai lá, pega lá Ó, fui lá e não achei a porra da enxada, mas esquece Abandona Vamos lá Vamos, vem cá Pega aí, vem cá Pega aí Ó, ali já tem um buraco ali, cara, ó É que eu vou descer, eu vou descer aí também Caralho, é alta essa porra Deixa eu ver aí O que foi, mano? O que foi, cara? O que que deu? Ah, eu vou ali embaixo ver O que foi, cara? E aí Se inscreva no canal.